O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e mostra a candidata vereadora de Caldas Novas, Geila Silva de Souza, de 44 anos, conhecida também como Galega, responsabilizando os nordestinos por ter perdido as eleições. Por isso que o povo diz que o povo nordestino, ele tem que ficar na corrente, ser humilhado, ser sacrificado, ele tem que sofrer. Os ataques continuam. Porque o nosso povo nordestino só sabe parir, principalmente as mulheres, só sabe parir, para os outros criarem. No vídeo, ela também diz que é nordestina. Eu tenho orgulho de ser nordestino, eu trabalho para me sobreviver. Mas apesar disso, no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde constam os dados de todos os candidatos do país, mostra que Geila é natural de governador Valadares, Minas Gerais. Ela ainda divulgou um áudio em que pede para que as pessoas se unam para demitir funcionários nordestinos da rede hoteleira em Caldas Novas. Por que que nós não juntamos a equipe boa e fazemos a reunião com a nossa patroa para botar esse povo nordestino todo fora desses hotéis aí? Geila teve apenas 44 votos e ficou com o cargo de suplente. O presidente do PSDB, Hernani Afonso de Lima, disse que o partido não concorda com o conteúdo do que foi divulgado pela candidata. Disse ainda que ela é uma mulher extremamente simples e que não fez por maldade. O presidente ressaltou que assim que tomou conhecimento do ocorrido, entrou em contato com Geila e pediu para que ela apagasse as gravações imediatamente. Sou nordestino, sou casado com negro, então quer dizer, se eu fosse racista, eu não era um casado com negro e nem era ser nordestino. Então eu estou aqui pedindo a cada um de vocês desculpa. A candidata explicou por que se diz nordestina. Eu nasci em Leos, Bahia. Eu fui para o estado de Minas, que se chama, uma cidadinha que se chama Alto Santa Helena. E lá a gente, meu pai registrou nós, porque nós morávamos em Roca, em Savenda, em Mato. Então nós não tínhamos capacidade de registrar lá onde a gente nasceu no Mato, que era aquelas parteiras antigamente andadas com caderninho. Então meu pai me registrou em Minas. Porque eu não sou mineira, nem a minha família não é mineira, é tudo maldade. O caso está sendo investigado como um possível crime de xenofobia pela Polícia Civil de Caldas Novas. Uma candidata vereadora aqui de Caldas Novas pratica um crime de ódio contra os nordestinos que trabalham na rede hoteleira da cidade de Caldas Novas. Este crime é um crime de xenofobia que dá uma pena de até cinco anos de reclusão.